o momento de fé a palavra de fé com o padre marcelo rossi rádio globo momento de fé bom dia meia noite um minuto já é terça-feira há pouco tempo acabamos de rezar o texto dos homens que benção nossa e lá foi cantada uma música que foi nossa tem tudo a ver com o Beto fazer nossa Beto lá cantando uma música que vai aqui vai ser demais e falei convidei as pessoas para cá chamando que nós vamos fazer a renovação da promessa do batismo estamos orando contra as forças malignas dia 23 é semana do padre Pio padre Pio que enfrentou a maior batalha que nós temos na mente e através do amor estava com no domingo com o Frei Elias que é exorcista mas ele é uma linha totalmente diferente uma linha de exorcismo através do amor o amor que liberta impressionante é que fantástico é e fica aqui o meu abraço novamente a renovação do Rio de Janeiro que benção por sinal eu estarei sexta-feira com toda a liderança da renovação com todos os coordenadores olhem por nós São José dos Campos vai ser algo mas com certeza benção sobre bens lindo texto padre foi imenso e vai ser mais abençoada agora lembrando nós estamos agora no arroba momento de fé RG por favor retuitando a linguagem que ele dá no Twitter é retuitando então por favor então ou a minha primeira vez aqui então aprenda aí tá vai aprendendo tem que passar muito rápido tá lembrando que eu tô com o hashtag é novo momento de fé então ficou NMDF não tem pra ficar uma coisa não tem aquele jornal tem bom dia São Paulo SPTV então eu fiz o hashtag N de novo M momento de fé ou aquele outro que nós já sabemos hashtag hashtag centeneras da madrugada é esse aí já já ficou cara esse é o nome é é a madrugada é a brinda madrugada então por favor vai chamando as pessoas então vai com certeza se conhece alguém que precisa de libertação que não anda bem não anda dormindo amados com o padre Pio eu prometo que ainda não hoje é terça quarta-feira eu vou contar a experiência que eu tive com o do Fernando juntos nós estivemos lá em Rotonto onde nem se falava ainda muito de padre Pio perto foi impressionante foi mistico como é que é? é é algo assim mas não hoje quando padre quanto? amanhã prometo tá eu coloco amanhã e lembrando é é bom a gente se tratar apesar que deu uma caidinha na temperatura mas por favor água quem tem e no final vou estar abençoando com a água e e boa noite bom dia você que está nos acompanhando já é mais boa noite e aí você que está me escutando agora no começando com o patinho feio tá que já ficou alto posto é o outro posto que está toda vez que o amigo Beto faz de feio é o nome né do posto está na sintonia que Deus abençoe por ter Sérgio né o nome dele é Ricardo Ricardo e o doutor Augusto meu querido doutor Augusto ele ele falou que estará com com certeza né a Júlia está acompanhando os dois estão acompanhando é esse momento doutor que alegria fazer um pai não hoje eu vou estar acompanhando que é só ver é doutor Deus abençoe é nós temos eu vou voltar agora para para o ataque tem os dentes aqui para tomar um cuidado aqui ele sabe disso doutor 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 é que Deus abençoe e proteja mas grande amigo e com certeza vai vai convocando as pessoas é que você conhece são de oração como aqui nós estamos aqui na internet por favor primeiro nome e cidade vamos lá cidade e nome pelo Rubens meu marido e irmão Rubens vamos lá nossa agora foi rapidinho é é padre boa noite boa noite boa noite boa noite Parba Ulisses São Bernardo do Campo Juliana Janaína Júlio Maringá Célia Gabriel Rio Janeiro Nelma é nossa rádio jogar Rodrigo vocês matam o padre calma aqui vai muito rápido Débora São Paulo Carla Raquel Rafaela Guilha Velha Verônica Letícia Carolili Mariana Jesus Irane Brasília Alexandre já ainda bem que isso aqui fica gravado viu desculpa e grava Caroline depois eu pego Jacqueline Jesus e lembrando que está hoje não é o Maldi hoje está me disseram que ele é o dinossauro como assim dinossauro é um grande amigo que é o pandinha fala assim ó que é uma equipe amados nós somos uma equipe e ele faz parte dessa equipe é o Manoel Santana que está na central Manoel Santana que Deus abençoe é bom dia Manoel vai até as seis da manhã né Manoel pode falar pode falar não pela caixa não tem problema não tem aqui até as seis Manoel treze anos já de Globo né irmão não é isso treze anos e que muitos anos você fica aqui irmão tá que Deus abençoe e o abençoe e proteja muito o mais importante tá aí o nosso querido Tadashi amigo Tadashi Tadashi é ele tá que não sabe estar sonoplasta quantos anos já na Globo quantos aí fala através do Santana ou se quiser falar três anos tá nós temos um gente que tem um amigo meu que a gente chama de Pandinha é que tá que deve render você né que é o o o o o o o Má senhora que ele chama de Evandro doh� tá então é e fiz até o batizado filho dele melhor mas nós estamos só somente dezesseis anos juntos não pode seja Deus é builtinho né só na rádio temos aqui na RádioGoPro é as novevas dez da manhã mas Deus que concorda de novo horário foi Foi escolher a dedo Quantas pessoas sendo tocadas E isso aí vai pedir uma oração Itaquera Evelyn Quantas pessoas que não tinham, não podia escutar E agora pode Amados Presta atenção nessa letra Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Esse horário Exemplo Se fosse das 5 às 6 da manhã Nós cantaríamos assim, quer ver? 1, 2 Não, não há Não, não há Não há mal Que me... Quer dizer, bem pra cima Levanta Vamos acordando gente Vamos lá Agora não Agora é saborear Quanto mais Lento Mas é um lento Não, não, não Não cansativo É um lento Saboreando Ei, você que anda com Angústia no peito Ei, você que Acha que nada Tá certo na sua vida Eu tô falando em unção Ei, você precisa escutar essa música Presta atenção nessa letra bíblica E profética Esse é o teu mesmo? Tá bom Tranquilo Esse dá Perfeito Baixa mais um Só de se fazer o teste Só por curiosidade Vamos ver Não, não... Não, volta, volta, volta Se tem razão Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Tem razão Isso é isso Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Agora, Filipenses Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo E aí vai Nenhum problema Nenhum problema Nem meu pecado Poderá Aliás, de novo É no plural De novo Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor De Deus Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor De Deus Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Rei Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Rei Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor De Deus Outra Nem a inveja Nem mesmo a vingança Poderão Superar o amor De Deus Deus é Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Rei Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Rei Nem a vingança Nem mesmo o ódio Poderá Superar o amor O amor De Deus Nem a vingança Nem mesmo o ódio Nem mesmo o ódio Poderá Superar o amor De Deus Nem a vingança Nem mesmo o ódio Nem mesmo o ódio Nem mesmo o ódio Nem mesmo o ódio Deus é grande Supremo Rei Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim O amém Somente dele Mais ninguém A Deus Saboriante Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar Perdoar E deu a vida para nos salvar Amados 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 Perdoar Perdoar Transformar Meu coração Você que está no Twitter E aí chame Compartilhe com os outros Quanto mais pessoas Sejam abençoadas E ligando De repente 94.1 Nós estamos aqui Em São Paulo Vamos ver se você sabe Rio de Janeiro 98.1 Recife 97.1 1º de dezembro Ou de outubro 27 anos A obra de Maria Quero mandar um grande abraço A Dom Fernando A ser bispo Que com muito carinho Permitiu que estarei Presidindo a missa E depois Dom Fernando Agradeço O meu bispo Dom Fernando Figueiredo Que é grande amigo dele Agradece também Todo carinho O Gilberto Que é da obra de Maria Salomé E com certeza Estaremos juntos A Dom Fernando Pode ter certeza Que vai ter algo especial Dia 1º de outubro 27 anos A obra de Maria Salva a Tamolinda Estarão vários padres Mas lembre-se Eu sou Com todo carinho Entenda Eu canto Mas eu sou padre Que canta Eu não sou cantor Estarei com meu querido Padre Fábio de Melo Ele é cantor Antes de ser padre Ele é cantor Então Eu sou um padre Que canta É diferente Então Mas estaria Uma alegria Estariam vários sacerdotes Lá Padre Dito que Padre Reginaldo Manzootti E outros padres Estariam lá E É um momento Todo especial A obra de Maria Merece Dia 1º de outubro Tem outro padre Também quero lembrar Aqui o nome Mas está lá junto E eu agradeço a Deus Agradeço ao Dom João Do Fernando Aliás De poder Dar A graça De poder Celebrar a missa Que essa É a minha missão Eu amo ser padre Está aqui 22 anos 8 meses Hoje Dia 19 19 anos de padre Portanto E o nosso momento de fé Nesse horário Novo horário 3 meses E 7 dias E 7 dias Uau É Glória a Deus Padre E O que você achou desse horário Me diga Esse novo horário Minha net está caindo Ah não Não escuta pela net Entra pela 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 Não faltam Várias rádios Nós temos aí Tá Pode ter uma surpresa Parece-me Não deixa acontecer Mas vai entrar Uma Uma rede Muito legal Católica Se entrar Vai ser Muitas pessoas Acompanhando Surpresa Não sei É uma surpresa Aguarde Quem sabe A milícia inaculada Uma coisa assim É Uma coisa linda Católica Que vai entrar Fazer parte desse pool Retransmitindo Uma surpresa Mais Lava Purifica 12 horas 20 minutos Ei Uma sugestão Tem um whatsapp Ligue pra alguém Avise a pessoa Padre não tem o twitter Eu quero me comunicar com você Eu quero esse momento Repetindo Você conhece alguém Que anda sendo atormentado Por forças do mal Semana Com o padre Pio Você não imagina o poder de Deus Mas no equilíbrio No amor É o amor de Deus Que afasta as forças do mal Já voltamos Ao vivo Doze horas Vinte e três minutos Vinte e quatro Estamos próximos De aparecida Estamos há Um mês Por sinal Lançamento Do DVD Atenção Vai marcando aí Eu vou fazer Lançar no programa Encontro Ao vivo Quatro horas Vai ter ao vivo Vai ter ao vivo Então O programa Encontro De manhã Pela TV Globo Então Fica aqui Esse convite Dia doze de outubro E depois Às quatro da tarde Estarei Na canção nova Celebrando Mas teremos missa Aqui no santuário Cinco da tarde Tá Padre Fabinho Vai estar Celebrando E que eu vou Na canção nova Por causa do DVD Lançar lá também Então eu lanço No mundo católico Laico Pela TV Globo E no mundo religioso Sarei Pela canção nova Celebrando a missa Lá das quatro da tarde E aí Nossa Vem uma música É Ela assim É de sonho E de nó Um destino De um só Feito eu Perdido em pensamentos Do meu cavalo É É de lá Se de nó De jipeira Fugiló Desta vida Cumprida A sol Sou Caipira Vida Bora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A espina Escure E funda O trem Da minha Vida Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A minha Escure E funda E funda O trem Da minha Vida Suta Essa Amados O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras É É Quantos Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não Sei Nunca Vi Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A mina Escure E funda O trem Da minha Minha Vida Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A mina Escure E funda O trem Da minha Vida Minha Vida E aí Um dia Essa pessoa Soube De um lugar E fez Essa Romainha E aí Me disseram Porém Que eu Viesse Aqui Pra pedir De Romaria E prece Paz nos Desaventos Como eu Não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina A mina Escure E funda O trem Da minha Vida Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina Que ilumina Escure E funda O trem Da minha Vida Uma pessoa Dizendo aqui Padre eu preciso de um milagre Nunca houve noite Nunca houve noite Nunca houve noite Que pudesse impedir Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Onde é pra subir? Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Quem pediu milagre Pra você Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Tem, tem Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Comigo juntos Amados Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te seguir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Por isso Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Nesse milagre Nesse milagre Bateu o som Fá Obrigado Senhor E nesse momento Põe a mão na cabeça E diga assim comigo Jesus Eu te amo E porque eu te amo Eu quero renovar As promessas Do meu batismo E aí Por favor Estenda a sua mão Quem for destro Menos você O Beto não pode Senão ele pode tocar Mas Como juramento Se você tiver A Bíblia perto Lembra quando você vai fazer um juramento Você erga a sua mão direita Então erga a sua mão direita E diga assim comigo Eu Nome com Marcelo Mendonça Rossi Diante do sacerdote Por favor Eu estou aqui Na pessoa de Jesus Por favor todos Estamos ao vivo São 12 horas Meia noite E 32 minutos 20 segundos Ao vivo Eu Renuncio São as três coisas Importantíssimas A Satanás A Satanás E seus demônios Eu renuncio Como diz São Paulo A toda concupiscência do pecado Da carne aliás O que seria isso? Aos fazeres do mundo Uma tradução E por fim Eu renuncio ao meu pecado Inveja Orgulho E aí Porque eu aceito Jesus Cristo Como o único Senhor Absoluto Da minha vida O meu Salvador Amém Por isso O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome Todo mal Aliás Pés e chutos Vão estar Pelo nome Pelo nome Pelo nome Pelo nome De Jesus Vai cantando conosco Pelo nome De Jesus Que puder pode Lir as mãos Sem problema Canta A igreja Uma nova Canção Uma nova Canção E recebe E recebe Do Espírito Uma nova Unção Mais uma Vez Canta A igreja Uma nova Canção E recebe E recebe Do Espírito Uma nova Unção É o mesmo Tom E aí Fica pensando Estou pensando Desistir Você quer dizer Cantar Aquela Preciso De uma Benção Bastante Não É Mais A Paixão Não É É É Preciso De uma Benção É Janalva Luz Do dia Raiar Uau Tem tudo a ver Com a pessoa É É Agora Madrugada Não Já Não Tendo Vamos lá Tá em mim Vamos lá De novo Já 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 Nova Luz Do dia Raiar Estava a cena Que me impressionou Betão Um anjo Pessoa Jacó Que por sua Benção Lutou Jamais Desistiu Não Não Largava o anjo Não Largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito Insistiu Não Não Sairia Dali Não Sairia Dali Sem sua Benção Nas mãos E Aí De tanto Ele Insistir O anjo Lhe Tocou E Abençoado Ele Foi E Aí Preciso De uma Benção Não Vou Desistir Sem ela Eu não Vou Sair Daqui Só Saiu Quando O Senhor Me Toca Não Tenho Não Não Posso Mais Ficar Sem Te Sentir Nada Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Bem suave, preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar, não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Dó. Preste atenção nessa música, bem suave. Há uma chuva de bênçãos e de graças, há uma chuva de graças, há uma chuva de... Há uma chuva de graças, é, eu sei, não, eu sei qual, não, eu tô brincando, é só pra... Há uma chuva de graças, é de propósito, é porque tá vendo tempo, eu só tô, e só mesmo dando clima pra eu poder entrar nessa música, melhor, suave. Deixa com Jesus agora me usando, você que está nos acompanhando pela nossa querida Rádio do Globo. Esse é o novo momento de fé. Quase vinte anos, das nove às dez, e agora três meses e sete dias, da meia-noite a uma, levando a esperança, pra você que não consegue dormir, pra você que está em plantão, de plantão no hospital, vai até as seis, ou até as sete, ou até as oito. Bem, você que está no hospital, no quartel, na portaria, no posto de gasolina, na drogaria, numa farmácia, num táxi, ou no Uber. Bem, sejam todos acolhidos. De repente, você está no seu carro, voltando do trabalho, da faculdade. É, muitos voltando da faculdade. Ei, vale a pena, vamos pro intervalo. Prepare água, e se você tem algum objeto a ser, abençoado uma fotografia. Vamos pedir, com São Padre Pio, uma bênção pra libertar nossa mente de todos, maus pensamentos, que nos atormentam. Isso é unção. Padre, de onde você tira isso? Da oração, unção. Intervalo, pós intervalo, voltamos. WhatsApp, ligue pra alguém, e avise, sintonize ao vivo. Já voltamos. Acabei de ser informado aqui agora, eu tenho um link direto aqui com o G1, é o furacão chamado Maria. Acabou de passar pra categoria 5. Portanto, mais perigosa, 20 a mais de 210 por hora. Significa o quê? Tá passando pelo Caribe, tá podendo ter uma destruição lá no Caribe. Gente, é sério. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, misericórdia. Quantos que agora, repito, nesse momento, né, o furacão era F4, passou pra F5, tá. Então, agora, é o mais terrível, ventos acima de 210, e o perigo que foi formando até ondas de... Imagina. Acabar com o Caribe. Misericórdia. Tá passando lá. Jesus, misericórdia. E, Senhor, é como uma pessoa falou, padre, lá é furacão, é aqui corrupção. Eu tava lá no Rio, nós tínhamos no Rio de Janeiro, na verdade, porque é agosto, setembro, é mês de furacões, furacão que vai passando aqui e lá, mas aqui, infelizmente, e lá no Rio Misericórdia, a gente, aliás, é todo Brasil, mas misericórdia, Senhor, misericórdia, tava lá, misericórdia, misericórdia. Fala, misericórdia, vou cantar, misericórdia. Pesadelos entram em meu sono, um desespero cai em minha alma. Pensamentos maus me trazem um abandono. Devagar. E uma enorme escuridão tira minha calma. Pode ser que eu acordei, mas de minha velocidade. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. O favor vem sobre mim com sua vida. E agora nesse misericórdia eu coloco agora você que está em depressão. Você quer andar com maus pensamentos. Juliana, ela sabe quem é, ela pediu socorro. Tu sabes o porquê, o Senhor mostrando depressão profunda. Desemprego. Várias pessoas, agora eu tô falando em unção, tá? Tem pessoas pensando em suicídio. Ei, tem uma pessoa me ouvindo agora. Que Jesus diz a você, não vai acontecer. Como assim? Você anda pensando em bobeira. Em nome de Jesus eu repreendo isso pelo poder e autoridade que eu tenho. Isso aí é demoníaco. Preste bem atenção. E eu vou provar pra você. Põe a mão na sua cabeça. Na nuca. Em nome de Jesus eu repreendo essa força infernal. E eu tenho essa autoridade. Eu não preciso gritar, Senhor. E nem falar alto. E o inimigo tem que me obedecer. Eu repreendo não só somente ela, mas toda e qualquer força do maligno vinda dos antepassados. Que dominam, influem sim a palavra essa. Essa vida. Influenciavam. Porque eu as amarro agora e as coloco no lugar que elas tem que me obedecerem. Aos pés da cruz de Jesus. E aí a palavra misericórdia, quere eleison, eleison, significa... Você não imagina o poder dessa palavra. Senhor, como eu também te entrego. Quantos que estão em depressão? Falta de ar. Aliás, falta de ar mesmo, porque... Agora até deu uma mainada, mas o Brasil está... Nós estamos com a umidade quase... Quase não, desértica. Bem, não vamos longe. Nós cantamos, Betão. Sabemos... Nossa garganta vira e mexe. Não sei vocês. A gente tem que estar aí tratando direto. Porque... Fala a verdade. Não é brincadeira. Quem fala, sabe o que eu estou falando. A garganta resseca, seca. Chegando... Você tem uma ideia... O ideal é 60%. Nós estamos a menos de 20. Chega... Algumas horas, até 12. É emergencial. Nem no deserto tem. Então o Senhor o que fazer? Misericórdia. Misericórdia, 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 eu te peço, meu senhor Ei, você que anda triste Misericórdia, 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 meu senhor Tem uma pessoa que diz assim, pai, eu tô muito triste O senhor diz, pode falar com ela porque você vai falar com muitos Ei, você que anda triste Eu tenho a bíblia aqui no meu tablet, tenho várias bíblias no aplicativo Mas eu sei decor Porque durante sete meses, essa foi a passagem que eu mais li Que Deus colocou na minha mente Eclesiastes, capítulo 30, versículo 22 Não entregues tua alma à tristeza Não atormentes a ti mesmo em teu pensamento Tem compaixão da tua alma, sabe como? Afasta para longe a tristeza Como, padre? Concentra teu coração em Deus Portanto, eu vou ensinar vocês como eu me libertei da depressão sem remédio Porque eu não podia tomar remédio Amados, eu passei pela depressão e eu não tomei um antidepressivo Porque eu não podia Meu fígado não podia Se não eu tomaria Mas, graças a Deus, Deus permitiu que eu tivesse essa experiência Porque eu pude me libertar Sem remédio E se eu pude Deus não faz diferença A única coisa que Ele vai pedir de você É um pouquinho de fé Por favor Só isso eu peço Em nome de Jesus eu creio e estou em ponto das mãos Estou orando por você Estou aqui Faz essa experiência comigo Repita comigo Jesus eu te amo Padre Você não imagina o poder dessa palavra Dessa frase, aliás Jesus Eu te amo E quanto mais sincero Sincero é sem máscara Mais verdadeiro for Porque Romanos Acabei de começar Isso mesmo Eu comecei o programa com essa música Não há Não, não há Não, não há E vamos cantar de novo Por que causa dessa pessoa? Por quê? Porque ela é baseada justamente Romanos capítulo 8 Diz assim Tudo concorre para o bem daquele esquema a Deus Porque nada poderá superar o amor de Deus Nada Deus é maior que tudo Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Pra você Nem há tristeza De novo Nem há tristeza De novo Nem há tristeza Nem há tristeza Com a tristeza vem junto Nem solidão O tudo que é negativo Suicídio Nem angústia Poderão superar o amor de Deus Por quê? Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei E tem uma promessa Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo É a palavra de Deus, amados O que eu faço quando vem A pensamento do mal? Eu coloco a palavra de Deus E a palavra de Deus expulsa A palavra de Deus liberta Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Então repita comigo de novo Jesus eu te amo Nossa, olha repito Que tá dando libertação Que Deus tá fazendo agora Põe a mão no peito Gente, a mão no peito Não é nem no coração É no peito Seu Jesus em teu nome No peito E no coração E na mente Todo pensamento suicida Toda essa depressão E todo espírito de vítima Porque muitas vezes Nós fazemos de vítima Ei, Deus te quer guerreira Deus te quer guerreiro Nossa, a pessoa falando providência É providência sim Tem uma pessoa no Twitter aqui Não é providência É unção Eu não estou aqui Brincando, amados Gente, eu não tô mais em depressão Você não imagina O sono que eu tava antes Vontade de dormir Mas estou aqui Por amor Amados Deus não me colocou nesse horário à toa E o tempo voando 12 horas e 55 minutos Mas é a verdade Abençoar Santificar E exorcizar Essa água E obrigado Senhor Porque ao mesmo tempo Eu tenho uma outra passagem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Dó Por quê? Porque Uma outra passagem Que foi muito importante pra mim Filipenses capítulo 4 Alegrai-vos Do Senhor E diz ainda Repito Alegrai-vos Mas Senhor Eu tô triste Eu não quero me alegar Faz a experiência Sorria Padre Não quer Sorria Sorria Confia em mim Sorria Em nome de Jesus Sorria Por quê? Você vai ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Jesus se ama Ele quer que você sorria Faça a experiência Estou compondo Agora É o repentista Não, eu não sou repentista É um são É amor de Deus por você Que me faz Cantar Sorria Como é que é? Sorria Por favor Sorria Isso Sorria O sorriso Salva Jesus Salva Ele quer Dizer Que a ama Ei mulher Jesus a ama Menina Jesus a ama Moça Jesus a ama Ei eu homem Jesus te ama Não Não esqueci de você Não Jesus os ama Seja você Qual for a sua idade Curiosidade Qual a idade Rapidinho aqui na internet Qual é a sua idade Sua idade Gente Vamos lá Sua idade aqui na internet Aliás No Twitter Arroba Arroba Rádio Globo RG Sua idade Vamos lá Sua idade Sua idade Tô esperando Sua idade Em nome de Jesus Padre Não Não é a sua idade Vamos lá Posso falar Posso falar Fala É que eu tô meio emocionado Fala Sessenta e três hoje Sessenta e três O Pedro faz aniversário hoje E eu não sabia disso Ele não ia me contar Amados Ele tava escondendo a idade dele Olha como a unção é grande Você viu o poder O poder de Deus Tá vendo Tá Ele ia me esconder Gente A unção é maior Olha o testemunho vivo A idade dele hoje Tá Então você ia esconder Sua idade Tá E aproveita então O Bertela também Faz aniversário Bertela é meu primo Bertela Juntos Tá vendo Bertela Tia Leda O Bertão Tava me escondendo A idade dele De aqui Olha Eu ia saber amanhã Mas Deus não deixou Parabéns Amém Obrigado padre É Ele ia esconder A idade dele E eu ia gastar Que as pessoas Não vinham aqui Meia 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 padre Então Parabéns Pra você É minha alma Quem diz Deus se cumpra De bênçãos Deixa eu levantar pra você E te faça E te faça feliz Agora é comigo Peto Moreno Que alegria Estamos juntos Quase 20 anos Quase 20 anos E que bênção Saber Meia meia Você completa Que Deus te conceda Que Deus te conceda 70 Amém Se quiser também 80 Glória a Deus Se for vontade Matusalém Vamos nessa Mas o mais importante Que você seja feliz Opa Que presente Por isso Parabéns Beto Moreno E a todos Betela Feliz aniversário Uma hora da manhã Tempo boa Obrigado Jesus Todo mundo aqui Mandando parabéns Para o Betão Betão Parabéns Beto Muito obrigado 55 Agora tá vindo a idade Aqui É É É É que não via a idade Aqui Olha Jesus Clavou a idade E você sabe Que aqui vem na hora Que eles falam na hora Deus age Deus age 19 de setembro E atenção Porque ele tá direto Fala no meu ouvido O Marcelo Você acredita Que ele me atormenta Semana Marcelo deve estar me ouvindo agora Ele completa 50 anos Dia 24 Domingo A idade do meu pai Meu pai também faz aniversário Meu pai completa 70 E agora você pegou 76 anos É 144 144 145 145 145 Bom bravo então 77 77 Papai completa 77 7.7 É 45 É Seu Antônio Não me enrola não Mamãe é 41 O senhor Não Não Meu pai foi 41 Não Agora você me pegou Mamãe Não Não 41 É mamãe 41 41 41 45 46 46 76 76 É verdade 76 Anos Vai É É 24 De setembro De 41 Que é uma seca eu tenho lá Que é essa seca eu tenho Não fica do que eu tenho as outras coisas na seca também Tá É 76 Seis anos Meu pai completa domingo agora Invertiu 66 10 anos É verdade Então os dois estão conservados Temos juntos Temos juntos E uma hora e dois minutos a gente passou o tempo Vamos lá Sorria Vai terminar Jesus Jesus me ama Mais uma vez Mais um Seja comigo Feliz aniversário Bento Moreno Amém Bertela E todos que fazem aniversário Estou fazendo Bom dia 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 Bom dia